Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje, aula de número 111, aula de Ciências Humanas, nós vamos falar sobre um mundinho para todos. A gente vai conversar um pouco sobre algumas coisas que são muito importantes para nós que vivemos em sociedade, vivemos em comunidade. Então, a gente vai discutir sobre algumas questões bem interessantes, tá bom? Então, fica de olho aí, preste bastante atenção na aula, tá bom? Para você conseguir repassar toda essa informação para outros colegas, para outras pessoas aí, tá bom? Então, vamos lá, olha só. A PRO compartilhou aqui com vocês o tema da nossa aula, um mundinho para todos. Olha só, que fofo, né? E a gente vai falar também sobre as legendas, tá joia? Então, para começar, para a gente entrar realmente na nossa aula agora, a gente vai socializar uma leitura, né? Que o nome do livro é Um Mundinho para Todos, de Ingrid Bressemeyer-Bellinghausen. Olha só que nome diferente, né? Sabe o que será que essa moça vai falar? Olha só a capinha do livro, né? Como tem esses emojis, né? Esses rostinhos. Tem rostinho amarelo, rostinho azul, laranja, rosa, preto, lilás, né? Branco. Tem rostinho de várias cores, né? Não sabe o que será que ela vai falar nesse livro, né? Um mundinho para todos. Vamos lá? Vocês estão curiosos para saber sobre o que esse livro vai falar? Vai compartilhar aqui com vocês a história. Então, presta bastante atenção, hein? Era uma vez um mundinho. Olha só como ele era. Todo verdinho, com plantas, né? E ele estava bem feliz. muito colorido. Olha quantas cores. Suas cores eram tantas que os homenzinhos que lá viviam nunca conseguiram contá-las. Olha só quantas cores. Vermelho, amarelo, verde, lilás, preto, rosa. As mais variadas cores encontravam-se por toda parte. Na natureza, nas árvores, nas frutas e flores, nos animais da água, da terra e do ar. Em tudo, até mesmo nos habitantes do mundinho. Olha só. O lagarto, né? O lagarto, né? O camaleão, o coelho, a galinha, o macaco, os peixinhos, né? O sol, a nuvem, as aves do céu, a grama bem verdinha. Lá existem homenzinhos vermelhos, brancos, azuis, marrons, verdes e de outras cores mais. Olha só, todos os habitantes do mundinho. Os homenzinhos, desde o nascimento, conviviam com todas as suas diferenças, que não se resumiam somente à diversidade de cores, né? Eles não eram apenas coloridos. O que será que esses homenzinhos, como será que esses homenzinhos viviam? Cada habitante do mundinho tinha um jeito de ser diferente do outro. Um dando cabriola, o outro saltando. Eles aprendiam coisas novas e importantes ao aceitar, entender e valorizar o outro. Ó, que palavrinha é essa que os homenzinhos desse mundinho cultivavam? Ó, o amor. Os homenzinhos que viviam no norte gostavam de andar descalços e tomar sorvete, pois lá fazia muito calor. Olha só que delícia. Quem gosta de sorvete? Olha só que sobe bem quente. No sul era diferente, fazia frio. E os homenzinhos de lá usavam gorro, cachecol e bebiam chocolate quente todas as noites. Olha só. No mundinho, existiam homenzinhos que não enxergavam muito bem e precisavam de ajuda para caminhar pela cidade. Olha a ajuda deles, o cão guia. Havia outros que não escutavam direito e alguns que eram mudos. Então, eles conversavam através de gestos. Como é o nome desses gestos? Quem lembra? A gente já estudou aqui, né? As libras. Cada habitante do mundinho tinha sua forma de agradecer por viver num lugar tão cheio de paz. Todos os homenzinhos amavam a natureza do mundinho e sabiam de sua importância. Então, eles faziam de tudo para preservá-la. Ó, cuidando da natureza. Todos eles. No mundinho, viviam alguns homenzinhos que não podiam andar e, por isso, usavam cadeiras de rodas para se locomover, para se movimentar pelos ambientes. Olha só a cadeira deles. Nas escolas, algumas crianças aprendiam rápido, outras levavam mais tempo e precisavam de mais ajuda. Amém assim na sua escola? Quando um dos homenzinhos sentia-se triste por alguma razão, outro logo levava uma palavra amiga de força e de coragem. Todos os habitantes do mundinho reconheciam o valor de cada um e respeitavam suas diferenças. O mundinho é para todos. Olha só o alfabeto braile, que a gente vai falar nesse instante dele. Então, gente, curtiram essa história do mundinho? A prova vai colocar bem lá no início, ó, para a gente ir conversando sobre essa história, antes da gente ir para outros elementos da aula, tá bom? Então, vejam só. A prova não está aqui com o livro físico e vocês também não estão aí, né, para pegar o livro e sentir o livro, né? Esse livro tem um diferencial muito interessante. Percebam aqui na imagem, ó, que ele tem como se fossem uns bolinhas, né? Uns furinhos. Pois é, olha só aqui também, ó, em volta do mundinho, né? Aqui, ó, percebam esse detalhezinho que tem aqui, ó. Isso aqui a prova vai explicar para vocês por quê, né? Que esse livro é dessa forma, né? Como o livro vem falando, né? Das pessoas do mundinho, que o mundinho, né? Tinha pessoas de diversas cores, tinham homenzinhos, né? De diversas cores, tantas cores que eles não sabiam nem contar, não conseguiam nem contar, né? E nesse mundinho que era tão colorido, né? A natureza era totalmente colorida. Os animais, né, desse mundinho, era todo mundo colorido. Todos os homenzinhos também, de diversas cores, né? O livro vem falando, né? Que cada um desse mundinho, cada pessoa, cada homenzinho que vivia nesse mundinho tinha um jeito diferente, né? Não eram todos iguais, né? E eles cultivavam o amor, faziam coisas boas, né? Ajudavam o próximo. Apesar de morarem em regiões diferentes, né? Eles cultivavam sempre algo em comum, que é o amor, o respeito, a solidariedade, né? E a gente viu no livro, vem falando, né? De pessoas que tinham alguma dificuldade, alguma deficiência, né? Seja de locomoção, seja de comunicação, né? Então aqui a gente vê, mais uma vez, não sei se vocês conseguem observar, que tem uns pontinhos aí na história, na folha do livro, né? Para mostrar, ilustrar para a pessoa que não consegue enxergar, e a prova vai explicar já já para vocês como é o nome disso, né? E aí aqui a gente vê uma pessoa usando óculos, né? Porque ela não enxerga, representando alguém que não enxerga, né? E não enxerga com os olhos, né? Porque a gente já viu em outras aulas que a gente enxerga com os nossos sentidos, né? A gente utiliza os nossos órgãos do sentido para muitas coisas, né? Então a gente pode sentir, né? A gente pode sentir o cheiro, nós podemos ouvir, né? Sentir o sabor. Então os nossos órgãos do sentido são muito importantes. E nesse mundinho, né? As pessoas utilizavam muito esses órgãos do sentido, né? Então a gente vê aqui o cão-guia ajudando a pessoa que não consegue enxergar, né? A gente vê uma pessoa falando com gestos, né? E a gente viu numa aula sobre Libras, em que a Proiane contou com a ajuda de Ione, né? Que é a intérprete de Libras que acompanha a Pro, né? Que ela ia se comunicando com crianças que não conseguem me ouvir normalmente. Eu tenho uma baixa audição, né? Que não conseguem ouvir muito bem. Então a Libras, ele faz esse papel, né? Uma língua própria para quem não consegue ouvir, né? Tudo do ambiente. Certo? Então eles são muito gratos nesse mundinho, né? Então é um mundinho bem interessante. Quem aí gostaria de viver nesse mundinho? Eu achei fantástico esse mundinho. Eu gostaria muito de conhecer, de viver, né? E gostaria muito que o nosso mundo, né? O mundo em que nós vivemos hoje fosse dessa forma. Desse mundinho, né? Que as pessoas se respeitassem mais, né? Que a gente aceitasse mais as diferenças, né? Que nós temos, tá bom? Então lá no livro, como a Pro tinha falado para vocês, ó, ele tem, né? Todas as folhas do livro, O Mundinho para Todos, ele vem com esses... Essas saliências, né? Esses buraquinhos, que são o sistema Braille de leitura, né? Aí na casa de vocês, né? Vocês podem procurar algumas caixas. Tem caixa de remédio que às vezes tem, caixa de perfume, né? Caixa de sabonete, de alguns produtos aí que a mamãe compra. Vocês podem observar, passar a mão assim ao redor da caixa, que vocês vão observar esse tipo de bolinhas. Depois observem aí, procurem aí, saiam aí procurando na casa de vocês. caixas, embalagens, que tenham esse tipo de escrita, né? Esse sistema, que é o Braille, né? Que é um sistema de leitura, que utiliza o tato. Quem lembra qual é o órgão dos sentidos? Nosso corpo, que é o tato, quem lembra? Que utiliza o quê? Na verdade, o tato utiliza as nossas mãos, né? Para sentir as texturas, né? Então, utilizando o tato, a pessoa que não enxerga, né? Ele vai fazer a leitura do que está ali escrito, né? Então, aqui, ó, é um sistema de leitura com o tato para cegos, né? Inventado pelo francês Louis Braille, né? Então, ele inventou esse sistema, porque ele foi perdendo a visão ao longo do tempo. Ele desenvolveu, ele inventou, né? Esse tipo de leitura para que outras pessoas, assim como ele, conseguissem fazer a leitura do Braille, tá bom? Então, observem aí depois, na casa de vocês, alguma caixa que tem, e vocês vão poder sentir, né? A textura, como é esse sistema de escrita, tá bom? A prova vai passar aqui para vocês agora um vídeo, né? Que fala um pouco mais sobre, né? Essa diferença em que nós, seres humanos, temos, assim como lá no mundinho para todos, lá da história que a Pró contou, né? E nosso mundo, nosso mundo real, aqui no planeta Terra, onde nós vivemos, a gente também tem pessoas, né? De diferentes cores, diferentes jeitos, né? E aí a Pró trouxe esse livro, esse vídeo, na verdade, para a gente continuar conversando sobre isso, tá joia? A Pró dá o play. E aí Imagine um mundo sem luz Cego desde os três anos, o francês Louis Braille vivia assim. Para que os deficientes visuais pudessem interagir com o mundo, ele desenvolveu uma forma especial de ler e escrever. O sistema Braille. A linguagem é formada por seis pontos, que combinados formam aproximadamente 63 caracteres. E é por meio desses pontos que Justino, de 45 anos, se conecta a novas ideias. Foi, assim, algo bem inovador, né? Tendo em vista que eu tenho a visão aos 32 anos. E a partir daquele momento, eu aprendi a ler e escrever em Braille. Então, dali, que foi, assim, a minha forma de ler, de concluir, por exemplo, o ensino médio, que eu concluí através do Braille. Então, foi algo bem inovador e bem transformador na minha vida. Atualmente, a tecnologia oferece mais recursos para as pessoas com deficiência visual. Mas, para Justino, a linguagem é insubstituível. O Braille é fundamental na inclusão, no aprendizado, principalmente na leitura, principalmente das crianças. A alfabetização é muito importante, porque o computador lê, o celular lê, mas, às vezes, ele não dá a entoação certa da palavra. Às vezes, você só letrar. E, em muitos momentos, você não consegue entender perfeitamente o que são cada letra, a acentuação, a pontuação. Então, o Braille dá uma inclusão de leitura muito importante para o deficiente visual. Viram como é interessante o rapaz do vídeo? Que ele é cego, ele perdeu a visão e ele utiliza do Braille para ler. Ele se formou no ensino médio, ele concluiu os estudos básicos com acesso à leitura. Então, não é empecilho nenhum. Então, esse tipo de linguagem, essa acessibilidade que é feita para que pessoas com surdez, pessoas que são cegas, elas possam concluir os estudos. E aí, ele fala da experiência dele. Como é interessante, mesmo com o recurso do celular, que a gente pode, como a Pé explicou para vocês, que pode usar a ferramenta de pesquisa do Google, que você aciona o microfone, você fala o que você quer pesquisar, e o próprio celular faz a pesquisa. Ele falou que é legal, é importante essa ferramenta, mas é uma ferramenta que, às vezes, ele não entende a nossa fala, a fala do ser humano, às vezes, não entende uma gíria que você use. Então, para ele, o mais importante é que a criança, que é a pessoa, ele aprenda a ler, a se comunicar através do braile, para que ele tenha autonomia, e ele consiga fazer a leitura por conta própria, sem precisar do celular. Vai que o celular um dia descarrega, ou você não encontra o celular, e você precisa ler aquela informação. Então, é importante saber utilizar, ler o sistema do braile. E aí, é interessante a gente refletir que nem todo mundo aprende igual. Tem crianças que aprendem mais rápido, tem crianças que demoram um pouquinho mais, é normal, é natural isso. Cada pessoa tem um funcionamento, tem gente que consegue prestar atenção mais rapidamente, tem gente que consegue aprender só depois que coloca e escreve no papel, tem gente que aprende só de ouvir. Então, nós somos diferentes, assim como lá no Mundinho, a Pró sempre vai retomar a história do Mundinho, porque nós somos, assim como a história no livro mostra as pessoas diferentes, nós também somos. E cada um, a gente precisa respeitar essas diferenças, para que nós possamos conviver harmoniosamente. E aí, a Pró trouxe aqui, essa imagem do Mundinho, desse mundo todo conectado. Nós, hoje em dia, estamos conectados pela internet, pela televisão, a gente consegue saber o que está se passando em outro lado do mundo. Então, isso tudo serve para a gente perceber que nós, seres humanos, somos diferentes. A gente costuma dizer, nós somos iguais, não há ninguém melhor que ninguém. Isso é verdade. Não existe uma pessoa que seja melhor que outra, que tenha mais direitos que outra. Todos nós aqui, nesse planeta Terra, todos nós somos seres humanos, nós temos os mesmos direitos, os direitos à dignidade, à vida humana. Mas nós precisamos entender que nós somos diferentes, diversos. Então, tem pessoas que têm um tipo de cabelo, um tipo de pele, gostam de coisas diferentes. Imagine aí, o mundinho, do lado da história, não era todo mundo igual. As cores eram diversas, os jeitos eram diversos. E nós também somos essa forma. E a gente também vive de formas diferentes. As crianças daqui da Feira de Santana não vivem de forma igual a uma criança que vive em outro lugar do país. Tem coisas que são parecidas. Criança brinca. As crianças de todo o mundo brincam. Posso ser que elas brinquem de brincadeiras diferentes, mas não são iguais. O jeito de viver, o jeito de falar, o jeito de se comportar, não é igual. Então, a gente vê aqui, no mundo todo conectado, cada um fazendo uma coisa, cada um se comunicando de uma forma diferente. E a Pró fez uma pesquisa para trazer para vocês de crianças brincando ao redor do mundo. A Pró selecionou algumas imagens para vocês perceberem crianças em diferentes culturas. Para a gente perceber essa diferença que nós, seres humanos, temos. Está certo? Então, como a Pró falou, nós nos comunicamos de formas diferentes. Então, tem gente usando livro, computador, usando imagens para se comunicar. E aí, a Pró trouxe aqui a imagem. Ao redor do mundo, a gente vai observar como essas crianças se comportam, o vestido, a forma como elas se expressam ao redor do mundo. E não precisa nem a gente ir muito longe. Basta a gente ver na nossa própria escola, na sala de aula de vocês. nem uma criança não é igual à outra. Tem crianças que têm um tom da pele diferente, têm um tom de voz diferente, o cabelo diferente. Então, a Pró trouxe aqui crianças ao redor do mundo para ilustrar. Mas a gente pode perceber essa diferença em nossa sala de aula, em nossa própria família, na rua da nossa casa, como nós somos diferentes. E o interessante é a gente perceber que nessa diferença não existe um ser melhor ou pior do que o outro. Está certo? Nós somos apenas diferentes. Então, a Pró trouxe aqui a primeira imagem de uma criança lá na Indonésia, lá na Índia. E aí, ela brincando. Então, com uma espécie de floresta, dando alimento a um animal. Porque lá, a vaca, ela é considerada um animal sagrado. imagine, né? E aqui, onde nós moramos, aqui na nossa cultura, no ocidente, né? Aqui no Brasil, a vaca a gente come, né? A gente bebe o leite da vaca, a gente come a carne, né? E lá na Índia, não. Eles protegem, eles cuidam como se fosse um animal doméstico, como se fosse um cachorro, né? Eles cuidando aqui da vaca. Eu, a Pró, tenho medo, né? De ficar assim tão perto da vaca, porque na nossa cultura não é tão comum. Então, percebam, né? Que, dependendo da cultura em que a pessoa está inserida, em que a pessoa está, ela vai ter hábitos diferentes. Então, aqui é comum para essas crianças. Deve ser, né? Comum para elas cuidar. Ó, tem uma deitadinha aqui no lombo da vaca, né? Tem outro alimentando, né? Então, olha só que interessante. Tá certo? Outras crianças também da Indonésia, brincando de perna de pau, né? Quando a Pró era criança, a gente brincava disso aqui também, a Pró era meio desengonçada para brincar, mas também é uma brincadeira que aqui no Brasil as crianças costumam brincar. Até o circo utiliza da perna de pau, né? Então, olha só o ambiente em que elas moram, que elas vivem, né? Percebam. Vamos ver outro lugar. Ó, na Rússia. Aqui já é bastante frio, a gente vê a neve aqui, né? Um gatinho aqui e ela brincando, se divertindo, né? Nesse frio todo, imagine você aqui de Feira de Santana, como é que você se comportaria aí nesse frio todo? Você gosta de frio ou não? Né? Olha só. Outra criança na Rússia e aí em outra região, né? Brincando aqui numa plantação. Acredito que seja de trigo, alguma coisa desse tipo, né? E ela brincando, né? O dia bem assim, fechadinho, a gente tem até um arco-íris ali como se tivesse bem chuvoso, né? Ou tivesse perto de chover ou tinha acabado de chover. E a criança brincando, né? Uma pra falou, criança é criança e brinca, né? Do que tiver a disposição dela pra brincar, ela constrói o brinquedo dela. Então, aqui tá na Índia, ó. Outra criança brincando de... Esqueci o nome desse brinquedinho que a Pró também costuma fazer. É que quando a Pró era criança, a gente costumava colocar aqui, ó, a latinha ou pega uma rodinha, né? De um carro velhinho que quebrou e a gente bota no cabo de vassoura e sai empurrando. É bem legal. E aí, essa criança brincando aqui, né? Tem alguma dessas brincadeiras que você costuma brincar? Ó, esse aqui, carrinho de rolimã, ó, também é bem legal. E aí, quem mora perto de ladeira é quem se diverte bastante, né? Com esse tipo de carrinho. E aqui, lá na Índia, né? Essas crianças brincando. Engana na África, olha só, brincando com a caixa de papel. Como a Pró falou com vocês, criança, né? Basta a imaginação pra se divertir, pra brincar, né? E tá se divertindo com os colegas, né? Com os amigos, tá bom? Na Estônia, de novo a neve, olha aí as minhas patinando no gelo, olha que legal. Vejam a diversidade, né? A diferença, né? Entre os locais que a Pró tá mostrando, as pessoas desses locais, percebam toda essa diversidade, essa riqueza que o nosso mundo, né? O nosso planeta Terra tem, assim como lá, o mundinho de todos. Aqui na Tailândia, olha só, se divertindo aqui, pescando. Eu acredito que eles estão se divertindo muito. Olha só, dando risadinha e o peixinho aqui que eles pisgaram. Percebam a diversidade até da vegetação, da região em que eles moram. Como são diferentes, né? E como essas pessoas também interagem de forma diferente nesse ambiente que eles moram. Aqui na África do Sul, olha o brincando de pular corda. Olha também, aqui esse também é legal, hein? A gente já brincou. Na Etiópia, de novo, a mesma brincadeira que a Pró tinha mostrado pra vocês, de perna de pau, eles também estão fazendo, né? E aqui tem uma outra característica, né? Essa etnia aqui lá na Etiópia, eles pintam o corpo, né? Provavelmente tem algum significado. Esse tipo de pintura, esses traçados que eles fazem no corpo, né? Então tem algum significado pra eles. Faz parte da cultura dessa etnia. Aqui na Itália, olha, crianças brincando de bola de sabão. E vocês também já brincaram, que a Pró já ensinou pra vocês, né? Então percebam que tem coisas que são iguais, né? Ao redor do mundo, apesar de serem diferentes, né? E aí a Pró trouxe aqui um jogo pra gente fazer, pra gente fixar bem, né? O aprendizado em torno desse livro Um Dia Um Para Todos. Vamos lá? Estão preparados? Deixa a Pró ligar, compartilhar aqui a tela com vocês. Prontinho, vamos lá. É um quiz, hein? Olha só. Vamos lá. Preparem-se. Como viviam as pessoas do mundinho? Cada qual cuidando do seu? Cada um pensando em sair do mundinho porque tudo era feio? Ou sendo solidários com as pessoas que lá viviam? Como é que as pessoas viviam? Eram cada um que cuidava da sua vida? Eles queriam sair do mundinho? Ou eles eram solidários? Eram solidários, né? Vamos ver se tá certo. É muito importante a solidariedade, tá gente? Que é ajudar o outro, né? É compartilhar do que você tem com o outro que não tenha. Vamos ver outra pergunta. Por que precisamos cuidar do nosso planeta? A, por que ele não é importante para a nossa vida? B, por que é dele que dependemos para sobreviver? Ou C, por que sem ele os seres vivos sobrevivem? A, B ou C? A, B, né? A gente precisa dele para sobreviver, né? Por isso que a gente precisa cuidar muito bem do nosso mundo, do nosso mundinho que é a nossa casa, né? Tenho certeza que você cuida muito bem da sua casa em que você mora. E o planeta é a sua casa, né? Próximo. Precisamos respeitar as pessoas para que nosso mundo seja melhor. Como podemos fazer isso? A, respeitando as diferenças que existem entre as pessoas. B, sendo egoístas e desfazendo de todo mundo. C, sendo ruim e não ajudando a ninguém. Como é que a gente pode fazer o mundo melhor? Respeitando as diferenças que existem entre as pessoas. Se todo mundo se respeitasse, seria tão melhor, né? Nosso mundo. Vamos juntos fazer um mundo melhor? Quem topa? Olha, um bônus round. A gente vai escolher uma carta. Eles vão embaralhar. A gente vai escolher. Vamos escolher uma que tem uma pontuação alta, hein? Ai, eu me perdi aqui na carta. Acho que eu vou nessa. O que será que tem aqui atrás? Velocidade. Ai, vamos ver se isso é bom ou ruim. A pergunta é quatro. Vamos lá. Cada um de nós é especial. O que podemos fazer de bom para demonstrar amor com as pessoas? A tempo é isso aqui, ó. Letra A. Sendo solidários e ajudando as pessoas que precisam da gente, né? Ou B. Não sendo solidários e não ajudando as pessoas. Então, como é que a gente pode mostrar, né? Que somos bons com as pessoas, né? Letra A. Sendo solidários, ajudando o próximo, né? A última pergunta. Olha só quantos pontos nós fizemos juntos. Vamos para a última. Como eram os habitantes do mundinho? A. Eles eram iguais. Tinham o mesmo jeito de ser? Ou B. Eram diferentes. Cada um tinha seu jeito de ser? Como é que eles eram? Eram diferentes, né? Diferentes. Cada um tinha seu jeito. Lá no livro, cada um tinha a sua cor, né? Assim como nós. Olha só quantos pontos nós fizemos. 532 pontos. Curtiram o nosso jogo? Espero que vocês tenham curtido, hein? O jogo. E a gente... O desafio que a PRO quer trazer para vocês hoje é que a gente possa construir um mundinho, né? O nosso mundinho melhor para todos, né? Que todos possam conviver, né? Com harmonia, com respeito, né? Às diferenças, tá certo? Então, nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.